E aí pessoal, papai tá aqui pra poder mostrar pra vocês, ah Pitico, gente tá nascendo uma flor linda aqui, eu não sei se agora quando tá anoitecendo, se vai dar pra poder mostrar aqui pra vocês, papai tá morrendo de medo de estragar essa florzinha gente, mas tá bonita demais, o Bufurida falou que ela não vai estragar porque ela é menina boazinha, isso mesmo amor, vocês acham que eles não vão estragar mesmo gente, deixa os comentários aqui que vocês acham, acho que está tudo na pracinha gente, aqui em casa tem uma pracinha, deixa o papai mostrar pra vocês, vão lá na pracinha, vambar, vão Pitico, vão mamãe, vão na pracinha, eles gostam de ficar passeando na pracinha, eles vêm cá, ficam latindo pro povo na rua, fazendo tentação no portão, ficam vendo futrica na rua, ficam comendo plantinha, aqui ó, é a pracinha, é a luz da pracinha gente, aqui dentro de casa, só faltou o banquinho aqui, eles amam vim cá, fica aqui na pracinha, fica aqui todo mundo, essas crianças, e eles brincam aqui na pracinha, e faz tentação, e papai tem que chamar atenção, e com plantinha, mamãezinha, o que é que você tá vendo aí, que você tá preocupada mamãezinha? Ah, ela falou que viu umas pessoas conversando, e que ela ficou achando que é futrica na rua, mamãezinha, eu sei que você é futriteira mamãezinha, eu não vou ficar achando futrica toda hora não, fiura? Ó, bafurida, você é bafurida, você é muito menina, 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 ciumenta, hum, hum, vocês acharam ciumenta gente? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, e se não for inscrever aqui no canal, é só escrever aí, tá bom? Pra não perder nadinha aqui, das aventuras desses caramelos, e aperta o sininho aí, ativa a notificação, pra não perder nada, tá bom? Na hora que o vídeo sair, o vídeo vai assim, ó, pluft, como que é bafurida? Pluft, 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 olha o pluft aqui, ó, pluft, 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 Ó, vocês tão vendo, né? Tem uma miudinha que tá sumida, ela ama ficar sumida, até quando o papai tá passeando aqui na pracinha, com os pitico, com os irmãozinhos, é, Ô, pituca, o que você tá fazendo sumida, sua menina doida? Pituca, pituca, papai não gosta de você ficar fazendo tentação de menina doida, hum, ela falou que não é menina doida, que ela é menina tentada, pelo menos ela é sincera, né gente? Mamãezinha, você tá comendo tudo plantinha, mamãezinha? Mamãezinha falou que come, gente, que é bom pra eles, Ah, então tá, papai não tava entendendo, não, hum, esses meninos, esses meninos danados, até aqui na pracinha, eles gostam de ficar aprontando, hum, Ai, 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 vão, bafurida, vão, esses meninos tão doidos, gente, tão doidos, gostam de fazer tentação, vocês já conhecem como é que são, né? Hum, aqui, traz o pano aqui pra fora, e faz bagunça, e faz tentação, e vai pra dentro de casa, e papai ficar achando que eles ficam querendo fazer xixi, Pituca, não, pode ficar fazendo tentação, fazendo xixi dentro de... Ô, Pituca, o que você tá fazendo aí dentro de casa, sua menina doida? Ela falou que nada de anormal, hum, tá bom, viu? O que você tá caçando aí embaixo, amildinha? Não tem nada aí, Pituca, esse tá caçando tentação, gente, que não tem nada aqui, e bafurida só fica aqui grudada. Aí só quer comer o dedo, papai, essa menina doida? Ô, Pituca, não, filho, não pode, ai, 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 hum, eles ficam todo de encaçando tentação aqui dentro de casa, e papai morre de medo, porque eles já estão com os seres, rasgam as coisas, minhas meias tá tudo rasgadas, essa aqui acho que não tá, não, vamos ver até quando, né? Bafurida falou que ela não vai rasgar, não, hum, e é isso aí, bafo, fala com seus irmãos, bafo, pra não rasgar, ela falou que vai falar com eles, sim, hum, oba, você tá, nossa, Pituca, você pulou em cima do seu irmão, não, ó, Pituca, e Pituca, não pode brigar, irmão, não pode ficar nessa obrigação de menino doido, ai, 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 gente, não, 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 não Fica na tentação. Ela acha que ela é pitbull. Ela vai com as orelhinhas em pé. O que vocês estão caçando tentação aqui na rua? Ai ai ai, sua meninada. Mamãezinha, tem que conversar com essas crianças mamãezinha. Não fica caçando tentação aqui na rua. Fica caçando futrica na rua. Que fiura, fica caçando futrica. Não, não pode não. Papai veio aqui com as caçinhas na pracinha e vocês ficam caçando tentação com o povo da rua. Não pode. Gente, eu já até mostrei pra vocês. Ai, caiu alguma coisa aqui na minha mão. Esses ambas... Ai, meu papai não vai poder baixar muito, senão o papai fica sem celular. Eles amam esse buraquinho aqui, gente, pra ficar cheirando lá do outro lado, do quintal. Eu não sei o que eles veem. Amam, fica cheirando aqui. Esse menino tá doido. Neva furida. Pessoal, o papai sempre deixa vídeos aí nos cards pra vocês verem, tá bom? Vem mais aventuras desses caramelos. Tua biruta. E se quiser achar a gente aqui no YouTube, é só buscar. Arroba, meus dogs e eu. Arroba, meus dogs e eu. Ela tá nervosa. Pituca, o que você tá vendo lá? Ela falou que não quer comprar. A Pituca. Vocês tão vendo, gente? Ela toda hora fica correndo pra lá e pra cá, com essas orelhinhas em pé. Papai fala que as anteninhas dela... Ela fica vendo... Fica com essas anteninhas dela ligadas, pra poder ficar caçando tentação. Não, papai não gosta. Se você fica caçando tentação, fica fazendo tentação dentro de casa. Pera. Ó, Bafurida. Ué, agora quem sumiu foi Bafurida. Ó, Bafo. O que você tá fazendo lá, por favor, tá com um implantinho? Ó, Pitucão não pode ficar machucando papai. Pitucão. Pitico. Não. Vocês dois. Não pode ficar caçando tentação na rua. E ó, tá nascendo a florzinha aqui. Mamãezinha. Não pode... Cadê a mamãezinha? A mamãe tá lá dentro. Papai ia falar com mamãe, pra falar com esses meninos doidos, Pra não, não pode estragar a florzinha Vocês estão entendendo? Não pode Ai, ai, ai Mamãezinha passou aqui fazendo um milhão de quilômetros por hora Aquela baixutinha Ela vem, gente, correndo Igual uma menina baixutinha Ela é com botinha Ela vem correndo igual uma menina doida Pituca, tá gostoso? Essa plantinha, fia Ela falou que é deliciosa Ai, gente, eu não aguento esses meninos É a tentação desses meninos Toda hora Fica aqui fora E vai lá dentro E quer ir lá dentro de casa E urina na planta Porque se come a planta Papai não aguenta essas tentações desses meninos É assim o tempo todo Quem aguenta E a lembranha pro meio do mato E quer comer tomatinho Que aqui é um pé de tomate, gente Eles ama tem hora que limpar e ficar caçando os tomates Eles acham que os tomatinhos come Mas acho que não pode, né? Acho que cachorro não pode comer tomatinho Papai vai ficar de olho Pra ver se eles não comem A sorte aqui que tá verde Eles não acharam nenhum aqui Mas eu já vi alguns sendo comidos aqui Mas não pode Papai vai vigiar pra vocês não ficarem comendo Tá bom? Seu menino doido Agora, gente, tá todo mundo querendo comer patinho Ninguém querendo conversa Tá todo mundo desse jeito Pessoal, então compartilha o vídeo Pra todo mundo ver as aventuras desses caramelo piruta E deixa os comentários Viu? Papai ama Dê o carinho de vocês aí nos comentários Conta pra eles Mostra pra eles Eles acham tudo É maravilha Tá bom? Olha lá Olha Ela fica com orelhinho em pé Essa menina Fica caçando tentação Não, gente Não fica caçando Caçando Seu menino fotriqueiro Caçando fotriqueiro na rua Olha como que fica essa mamãe Uma chutinha Ela fica, gente Ela vai Olha pra você ver Eles nem tamanho não tem Essas crianças Pituca passou aqui Igual o carro de Fórmula 1 Ô, Pituca Não Eles foram todo mundo pra floresta Vocês estão todo mundo na floresta Essa hora Olha Aí vem em cima do pé de boticaba E vem Que essa tentação Fica caçando tentação com os vizinhos Não Ó, mamãezinha Tem que falar com os meninos Pra não ficar caçando tentação Não, mamãezinha Na rua Na rua não Com os vizinhos Deixa não O vizinho tá lá na casinha dele Ela falou que não Que o vizinho é muito fotriqueiro Que ela quer cingar ele Ô, mamãezinha Mas vocês também são fotriqueiros Ela falou que não é Tá bom Papai acredita Tem um negócio engarrado Que papai queria tirar do pescoço dela Mas ela Ela tá querendo Tá querendo caçar fotrique agora Lá na rua Não é com o cachorro Gente, o Pituquinho tava dentro de casa Não sei se vocês conseguiram ver Tá só igual um tiro Bafurida O que é que essa menina fica fazendo dentro de casa Bafurida Ela falou que é caçando tentação E você não caça tentação não Ela falou que não Sei Essa aqui, gente Agarrada com o papai O tempo todo Bafurida O tempo todo é assim, gente Fazem carinho O papai Olha, carinho Olha, essa menina Ciumenta Bate nos irmãos Briga com eles Pra não deixar chegar perto do papai Aí vem esse peixotinho aqui E a miudinha sempre fica pra trás Não fala nada Que essa menina Não é o bom que ela tá lá na pracinha Não tá sendo tentação Com o povo na rua Ai, ai, ai Suas crianças doidas Vocês estão tudo fazendo tentação De menina biruta Pituca Você tá comendo com a plantinha agora, Pituca? Ela falou que é plantinha e sabor Ai É plantinha e sabor Pra cachorrinho pequeno Uhum Então tá bom Não conhece sabor, não Ai, grandão Os dentes dele doem Então, pessoal Essa aqui foi a pracinha Foi o vídeo da pracinha Tá bom? Deixa ela Aí, mamãe, brinca E daí, a pouco, briga E vira uma tentação Pra esses meninos Ai, ai, ai Esses crianças Então, até mais, pessoal Obrigado, mãe Pelo carinho de vocês Viu? Pituca tá aqui Embrenhada no meio do mato Até de noite Essa menina Ela para de fazer tentação Ai, ai, ai Pitica Um beijo, pessoal Um beijo Não pode destruir a flor, hein Vai tá morrendo De medo de destruir a flor Gente Mamãezinha Fala com isso Pra não destruir a flor, mamãe Uma hora de dia Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Pessoal Com Deus Ai, mamãe Falou que ela tá estressada Que o povo tá fazendo Muito futrico E que os cachorros Tão fazendo muito futrico Então tá bom, né? Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau